A CIDADE NO BRASIL Já chegando perto da partida Ouvi um senhor do semblante cansado Falando empolgado com voz embargada Contando aos presentes sua trajetória Recordando glórias Que eram as passadas Logo a enfermeira me chamou de um lado Dizendo, coitado, está delirando Esse pobre homem já foi andarilho Chegou um maltrapilho aqui definhando Ao certo a gerência procura os parentes Ele está doente vivendo um dilema Tem dia que passa vagando terreiro Diz que é boiadeiro Causando problemas Quando a lua bela no céu está cheia Sozinho campeia Chamando a boiada De um lado pra outro Girando o seu braço Sem boi, sem laço Pela madrugada Acorda os internos e ninguém reclama Tem quem diz seu drama na realidade Não é com certeza o mal da loucura O que lhe tortura É a dor da saudade Então nessa hora Muito emocionado Eu disse obrigado A enfermeira padrão E ali aprendi um pouco mais da vida Conhecendo a lida de um velho peão Passei a voltar no asilo Com frequência Então sua ausência Num dia bonito Me fez entender Que seguiu sua jornada Foi tocar boiada No estradão do infinito Certo dia um cidadão Daqueles mal educado Esbarrou um caipirão Esbarrou um caipirão Esbarrou um caipirão Que passava descuidado E o cidadão foi dizendo De modo um tanto arrogado Eu chamando-te mendigo Vou levar você comigo Pra conhecer meu reinado A sua rica mansão O granfino descrevia Mas sua mal intenção O caipira percebia O caipira indignado Com o calor que fazia Porque o terno seu moço E gravata no pescoço A essa hora do dia O cidadão deu risada Com sua versão ligeira Deu resposta improvisada Pode até ser verdadeira Sendo eu um diretor De grande firma estrangeira Pra manter autoridade Embora contra a vontade Me visto desta maneira Percebendo a intenção O caipira lhe dizia Prefiro o meu sertão Lá não tem burocracia Andamos de peito aberto Qualquer hora e qualquer dia O seu convite me atrai Mas quando a esmola é demais Até o santo desconfia Prazer em te conhecer O meu pobre cidadão E agradeço porque Tenho muita educação Não invejo sua riqueza Nem seu cargo e posição A resposta é curta e grossa Eu não troco minha roça Pra viver nessa prisão Deu sorriso Pois o cativante Atraiu o meu olhar Horizonte tão distante Sei que não posso alcançar Assim mesmo não desisto Lançando versos no ar Insistente então procuro Se não tem coração duro Somente pra te abraçar Respirar o seu perfume Embriaga e dá calor Embriaga e dá calor Implorar os seus carinhos Tem que ser merecedor Bastaria um gesto seu Bastaria um gesto seu Estendendo o seu amor Incentivar a natureza Resplandecer de beleza Os campos coberto em flor Jeitinhos simples da roça Um dos atributos seu Um dos atributos seus Confiante vai à luta Com sua viola e Deus Imperatriz da nobreza Imperatriz da nobreza Traz no sangue este apogeu Ante as prendas esculpidas Nada é a preferida A brilhar nos sonhos meus Eu achei no chão do shopping Na semana do Natal Uma cartinha amassada Na entrada principal Fui lendo as primeiras linhas Não vi nisso nenhum mal A criança que escrevia Pro Papai Noel pedia Um presente especial Eu não tenho cavalinho Nem radinho pra escutar Minhas roupinhas surradas Mas ainda dá pra usar Mais do que eu queria Mais do que eu queria mesmo Isto eu queria ganhar Se o senhor não se incomoda Uma cadeira de rodas Pra minha mãe passear Pra minha mãe passear Mamãe sorrindo Quero ver mamãe passeando E na noite de Natal Eu vou ficar no quintal A noite inteira esperando Beijei a carta e chorei Eu fiquei indignado Nela Nela não tinha endereço Nela não tinha endereço E ninguém tinha assinado Somente no rodapé Tinha um recado gravado Eu moro lá na favela Na ponta de uma viela Num lugar tão complicado Passei a semana inteira Passei a semana inteira Muito triste e aborrecido Mas na noite de Natal Falaram nos meus ouvidos Quem escreveu a cartinha Foi um menino sofrido Mas hoje ele está feliz As casas André Luiz Atendeu o seu pedido Sou um cabra repentista Escrevo não me atrapalho Estimo minha caneta Ferramenta de trabalho Eu não sou homem de letras Mesmo assim quebro meu galho Eu não sou homem de letras Quando estou indeciso Apelo pro dicionário Eu não dou nada de graça Não sou bobo e nem otário Eu não sou cabra Cavola se rezo Não sou vigário Não sou homem invejoso Isso é estilo de lacaio Tal como o macaco tolo Que no pulo cai do galho Tempero minha viola Com bom gosto e sem alho Com bom gosto e sem alho Sempre falo com certeza Se não sei também não falo Sou caprichoso no pinho Pra isto dedo tem galo Quem não quer ficar por baixo Que não se faça de otário Sou filho de cabra macho Não deixo nada pra trás Não sou cabra engasgado Sou devoto de sombras Tenho meu corpo fechado Pra afastar o satanás Eu não sou de dar moleza Pra quem quer falar demais Um doutor muito famoso Médico cirurgião Na cidade onde morava Numa certa ocasião Chegou no seu consultório Com problema de pressão Uma mulher ainda jovem Morena flor em botão O doutor experiente Mas aquela paciente Balançou seu coração A consulta que ele fez Foi bastante demorada Ela disse para ele Sou uma mulher casada Meu marido é caminhoneiro E ganha vida na estrada O doutor disse sorrindo Numa atitude ousada Eu te receito os meus beijos Você mata os meus desejos E eu te deixo curada Eu sou rico e tenho fama O meu cacife é graúdo Uma mulher do seu porte É com prazer que eu ajudo A sua vida de pobre É com dinheiro que eu mudo Seu marido é um zé ninguém Não tem grana e nem estudo Pode marcar o retorno Que na área desse corno Eu entro com bola e tudo A mulher ficou calada Não disse sim nem não Contou tudo ao seu marido Entraram no caminhão Foram pra delegacia Num distrito de plantão Registrou aquela queixa Delegado e escrivão Pelo código penal O assédio sexual Dá dois anos de prisão A justiça fez justiça O doutor foi condenado Sua esposa quando soube Contratou um advogado Já requereu o divórcio Seu diploma foi cassado O abuso de poder Deve ser denunciado O doutorzinho atrevido Lá na cadeia esquecido Ver o sol nascer quadrado Em toda a minha vida Um pouco de tudo eu fiz Já tive espingarda boa Já tive espingarda boa Cacei coda Não entendi Um passado que se foi O peito deixou aí A vida de um elemento É cheia de sofrimento Existe poucos momentos Proloca pouco ser feliz Mas é preciso ser forte Pra poder aproveitar Da pouca felicidade Que a vida nos oferta Já passei Já passei noite inteirinha Andando pelo luar Com espingarda e faca Matei capilar e faca Dança em baile de batata Até o dia clarear Até o dia clarear Já fiz pesca de peneira Montei em burro valente Apaguei fogo na mata Fui picado por serpente Tenho a pele bronzeada Queimada no sol ardente Meu pai deixou a esperança Muita fé, muita esperança Pra criar suas crianças Nunca deixou do batente Já lacei muito no ovelho Com laço feito de imbira Nas festas fui leiloeiro Cantei dançando gatilho Montar em cavalo bão É um gosto que ninguém tira Deus está no meu caminho Nunca me deixou sozinho Assim vou ter um pouquinho Da vida desse caipira Ora viva os santos reis Os magos do oriente Que viajaram noite e dia Pra em contra José Maria E o veneno que nascia E ofertaram seus presentes Ah Ora viva a Virgem Santa Que no seu ventre foi gerado Jesus Jesus Menino Redentor Filho do Criador Para trazer paz e amor Que se você Livre de Deus Quem vê nossos pecados Sangre e amor Que nos preços Na vida da vida E nos preços E nos preços E na vida da vida Que nos preços E nos preços Viva a Virgem Ora viva a estrela guia Que apareceu no oriente A manjedoura iluminou ao mundo Vinteiro ela indicou onde Nasceu o Salvador O rei, Messias, onipotente Vinte O filho do carpinteiro E lá na gruta de Belém Ele nasceu pra o nosso bem Com o poder de Deus, amém Para salvar o mundo inteiro Vinteiro 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 Quando o galo canta no poleiro No meu rancho já estou de pé Dou um beijo em minha companhia Pra juntinhos tomar um café Meu cavalo já está arriado Porque a luta já vai começar Eu preciso buscar o meu gato Porque o tempo não pode esperar É assim no meu sertão A chuva molha o estradão O sol enxuga a terra molhada A semente já foi germinada Ao chegar a nova estação Ouço as aves cantando em festa Alegrando nossos corações Ensaiados igual uma orquestra Executando as lindas canções Veja flores na minha janela Vem sugar o meu doce da flor Uma ave tão linda e tão bela Parecendo o símbolo do amor É assim no meu sertão A chuva molha o estradão O sol enxuga a terra molhada A semente já foi germinada Ao chegar a nova estação Tem lavrador tombando a terra Pra depois ele poder plantar A lavoura no alto da serra Está formada e já vai florar Fim de ano é fartura na mesa Agradecemos ao Pai nosso Deus Pelo presente da Mãe Natureza O alimento que Ele nos deu É assim no meu sertão A chuva molha o estradão O sol enxuga a terra molhada A semente já foi germinada Ao chegar a nova estação Vem dia que eu fico triste Quando recordo o passado Porque vejo em minha mente Meu ranchinho abandonado Vejo papai e mamãe Trabalhando no roçado Não suportando a saudade Eu choro desesperado Na paineira florescida Que meu velho pai plantou Escuto cantar dolente O sábia cantador Vejo a Mãe minha Maria Esperando o seu amor Pra mim tudo era alegria Neste paraíso em flor Se o passado voltasse Sabe Deus o que eu faria Eu voltava lá pra roça Onde passei os meus dias Pra rever os meus colegas E a cabocla que eu queria E na sombra da paineira Juramos se amar um dia O sol quente está por cima Do calor e do mormaço O brejo está na baixada E a fumaça no espaço Pontilhão está por cima De avenida e riacho Passo por cima da ponte E a água passa por baixo O telhado está por cima Por baixo está o esteio Em cima está o começo E mais embaixo está o meio A água está lá embaixo Mas lá de cima ela veio Saia curta está lá em cima Bem pra baixo está o joelho A brasa está por cima Por baixo está o carvão Por baixo está o alicerce E por cima a construção O cavalo está o carvão O cavalo está por baixo Do arreio e do pião O cavalo pula pra cima Pra baixo vai o pião O cavalo tá o prov Alexandre O cavalo está o carvão Esqueceu Pica-se E o cavalo tá o coelho Tem gente que está por cima pisando em quem lhe ajudou Não pode ficar por baixo meu povo trabalhador Não sei por que o destino gosta de brincar comigo Por amar a quem não deu já é um defeito antigo Eu tentei criar juízo já pelejei não consigo Acho que é mal de violino ter um coração fuleiro Acaba sendo inimigo O meu coração é bobo que nem Jacu de Itapera Basta ver um rosto lindo que logo vira uma fera Se derrete apaixonado quando menos se espera A paixão que me enrola eu rebato na viola O resto meu peito inteira Meu coração leviano me traz de canto chorado Com duas paixão por hora só bate descontrolado Num momento está feliz e no outro apaixonado Eu descarrego nas cordas o remédio é fazer mortas Para não morrer pirado Estou amando uma morena que é cheia de preconceito Ela me quer só pra ela Seria um amor perfeito Desta vez Desta vez a coisa é séria Nem a viola dá jeito Arrancava se eu pudesse Coração que não merece Mora dentro deste peito Quero dar o meu conselho para todos os violentos Conserva com muito amor nosso folclore brasileiro É a nossa tradição do velho tempo primeiro Com muita dignidade E Bob está comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola está voltando A música sertaneja ela é tradicional É gostosa de ouvir É estilo sem igual Quem critica é tradicional Quem critica é por despeio Quem critica é por despeio Não tem juízo normal Com muita dignidade E Bob está comprovando Salve a família sertaneja meus amigos A viola está voltando A viola e o cantador estão em alta posição Representa o rodeio e a festa do peão Montando em alta posição Montando em alta posição Montando em toro bravo Disputando o campeão Com muita dignidade E Bob está comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A Viola está voltando Se dependesse de mim a Viola brasileira Teria que fazer parte também da nossa bandeira Ficaria mais feliz, sentimental e parceira Com muita dignidade, o Bob está comprovando Salve a família sertaneja, meus amigos A Viola está voltando Tenho uma história pra contar do meu sertão Onde o velho carroção o transporte dominava Mas quando alguém por lá ficava doente Com o nosso jipe valente é que a gente se virava Por quantas vezes com meu pai de madrugada Saia pelas estradas pra socorrer um irmão Ficou gravado bem claro na minha mente O farol incandescente rompendo a escuridão A ribanceira engatava reduzida Para vencer a subida sem perigo de voltar E a enxada amiga do dia a dia Na traseira também ia pro caso de atolar Também zelava mantendo com muito apreço No retrovisor um terço que trouxe de aparecida Sempre rezava pedindo a Deus proteção Que nos desse a direção segura pra nossas vidas Essas viagens que meu pai sempre fazia Quase nunca recebia daquele povo carente O Deus lhe pague dito com o coração Fazia aquele cristão voltar pra casa contente Feliz aquele que sempre pode ajudar A quem não pode pagar Ele me falava assim Vou atender sempre que alguém me chamar Faço o quanto precisar E não quer o que faz pra mim O velho jipe no galpão hoje descansa Trazendo muita lembrança daquele que lhe guiou Seu bagageiro tá lotado de história Hoje ele é a memória de um tempo que já passou É a relíquia que papai quis me deixar Servindo pra recordar e guiar os passos meus No porta-luvas, seu mapa rodoviário E no espelho rosário pra não me esquecer de Deus No porta-luvas, seu mapa rodoviário E no espelho rosário pra não me esquecer de Deus No porta-luvas, seu mapa rodoviário No porta-luvas, seu mapa rodoviário E no espelho rosário pra não me esquecer de Deus Violeiro também ama, violeiro também chora Se não chora em teus braços morena, é no braço da viola Violeiro também ama, violeiro também chora Se não chora em teus braços morena, é no braço da viola Se eu ficar sem teu amor, juro querida, não te censuro, pois a culpa não é sua Me compreenda meu amor, não me condene, na sua ausência a viola é quem atua Já fui ferido e já feri por teus caprichos, já fiz chorar e já chorei por teu amor Por isso mesmo que não quero que tu sofras, seja feliz que por você assuma a dor Violeiro também ama, violeiro também chora Se não chora em teus braços morena, é no braço da viola Violeiro também ama, violeiro também chora Se não chora em teus braços morena, é no braço da viola Tenho você de uma maneira especial Mas o meu tempo com você é dividido Vivo cantando pra abafar minha saudade Queria mesmo pra você ser bom marido Já fiz canção, falei de amor e de amizade Para mostrar que violeiro alguém agora Não sou de pedra, não sou feito de magia Meu coração tem as batidas de quem chora Violeiro também ama, violeiro também chora Se não chora em teus braços morena, é no braço da viola Violeiro também ama, violeiro também chora Violeiro também chora, se não chora em teus braços morena, é no braço da viola Oh, parou meu coração e o meu coração se ganhei Minha vida, como um carro de bôo Carregando progresso, pra cidade ele foi Cantava o carreiro, tocando os seus bôos Eu carrego a saudade de um lindo passado que há tempo se foi Ouço o carro de bôo, cantando no estradão Com sua carga pesada, atravessando o serrão Na frente os dois no achando, visgado pelo ferrão Imaginando eu vejo a fisgador desprezo É no meu coração Hoje o nosso progresso, pelo sertão entrou Destruindo o verde que a natureza criou Não ouço o carro de bôo, gemer nas cordilheiras Também foi desprezado e abandonado embaixo da paineira Carro de bôo e da vida Onde eu também vou Tomo um rastro na estrada Que o tempo apagou Estou velho e cansado Estou chegando ao fim Só peço para Deus Só peço para Deus Reservar no céu Um lugar pra mim Só peço para Deus Reservar no céu Um lugar pra mim Só peço para Deus No sítio do hiperroxo, terra boa de cultura Papai comprou por desconto Pagou em cima da escritura Mandou ele pra queijou Pelo peso da idade Trocou nosso terreno Por um prédio na cidade Fiquei sem o riachinho E a cantiga do Jaó Fiquei sem mariazinha Meu grande amor Meu Xavó A noite eu ouço um murmúro Nas águas no ribeirão Chegou ou virá as batidas No monjolo, no pilão É mentira da lembrança Pois além dos prédios altos Tem verde sem passarinho E agitação no asfalto Aqui não vejo catia Ninguém batendo o pé no chão Alegria é passageira Igual chuva me verá Por causa do hiperroxo Que eu vi em frente da casa Onde a florada aparece Eu beijo a flor para de azar Vou deixar esta cidade É o resumo da questão É a palavra saudável Que sinto no meu sertão Um preto velho mortado No barranco do caminho Um casal de tico-tico Odeava o seu ninho Um filhote era claro E o outro bem pretinho O tico-tico aos dois Dava o mesmo carinho Que bom se os homens tivessem Coração de passarinho O casal de tico-tico Pulando lá no terreiro Fez o preto recordar O tempo de cativeiro Vieram para o Brasil Em um navio negreiro Como se fosse animais Pelos brancos interesseiros Até os seus filhos foram Trocados pelo dinheiro Debaixo de chicotadas Debaixo de chicotadas Derramava seu suor Não tinha dia e nem hora Ou chuva, frio ou calor Passou frio e passou fome, passou sede e passou dor E a preta mãe Maria tinha saudade e amor Quantos filhos ela criou que não tinha sua cor Pai João falou assim, sentadinho lá no banco Mãe Maria eu tenho dó, nenhum animal espanco O patrão só me bateu, me deixou arcado em mano Não é igual o passarinho que se criou no barranco Dando amor ao filho negro, igualzinho ao filho branco Ontem assisti o pôr do sol, acho como é linda a natureza de Deus Fiquei olhando quando o sol entrou Até parece que brincando se escondeu Caiu a tarde e a noitinha foi chegando E pouco a pouco tudo escureceu Os pirilampos com ciúme das estrelas Iam brilhando por territórios seus E a lua cheia foi surgindo atrás da mata Brilhou de prata quando escureceu E novamente o céu iluminou Daí senti a presença de Deus Fui voltando pro caminho do meu rancho Hoje é meu dia e a cabocla espera eu Sei que hoje tem franguinho na panela É um bom vinho que foi um presente meu Jantei a ceia, fiz um cigarro de palha Pedi a viola e a cabocla me deu Eu cantei uma, cantei duas, não sei quantas Fiz um falsete que o ranchinho até tremeu É quando eu vi, era a barra do dia A brisa entrando pela tábua que cedeu Cantei a noite e a terra deu a volta Abre a porta, novamente o sol nasceu Meu povo estou cantando Esse pagode bonito Vou cantar uma moda nova pra vocês Cantar comigo Eu escrevi essa moda com carinho e emoção Até que não foi difícil porque fiz com coração Toda moda que eu escrevo eu faço pra agradar Faço moda pra beber, faço moda pra dançar Por isso sou violeiro, adoro esta profissão Mas o que me satisfaz é alegrar o meu povão É por isso que eu digo Tem violeiro perdido por este mundo afora Esse é um grande exemplo, estou começando agora O começo é difícil, mas eu falo a verdade Tenho Deus do coração e não me falta humildade Cantando moda de viola Mais amigos conquistando Se tentarem me derrubar Tem muita gente me aparando Meu pagode tá acabando e agora o que vou fazer Vocês cantaram comigo, só falta lhe agradecer Obrigado Cuiabã, esse povo que me adora Por cantar com o violeiro Bruno Mineiro e Júnior Viola É por isso que eu digo Tem violeiro perdido por este mundo afora Este é um grande exemplo, estou começando agora Eu morei numa beira de estrada Uma velha estrada boiadeira Ainda escuto aqui nos meus ouvidos O ranger de uma velha porteira O repique de um lindo derrante O ponteiro chamando a boiada Eu ficava vendo os boiadeiros Apontarem na curva da estrada Boi, boi, boiada Boiada lembra os boiadeiros Boi, boi, boiada Boiada do sertão mineiro Mas tem tempo que por estas bandas Não se ouve um grito de pião Porque hoje se leva a boiada Na gaiola de um caminhão Só o barulho de um motor poçante Lembra o berro de um pantaneiro A boiada vai dentro espremida Não precisa mais de boiadeiro Boi, 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 boiada Boi, boi, boiada Boi, boiada lembra os boiadeiros Boi, 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 boiada Boi, boiada do sertão mineiro As boiadas que por lá passaram Só deixaram saudades doida E carrego aqui dentro do peito Boi, 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 boiada Boi, 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 boi O mundo de hoje em dia é o mesmo de antigamente Apenas o que mudou o comportamento da gente Destruiu-se a família, não existe mais moral O homem só aprendeu, de Deus ele se esqueceu Só pensa em fazer o mal Oitenta anos atrás, só a palavra servia Não usava assinatura, todos pagavam em dia Hoje a barra está pesada, é preciso garantir Se exijo a valista, você apresenta uma lista Mas nenhum não tem valia Até um fio de bigode, já serviu de documento Mas hoje pra receber, é um verdadeiro tormento A gente presta o dinheiro, o amigo fica contente Na hora do vencimento, não se faz o pagamento Ainda fica valente Se joga dinheiro, pão, matar e morno milho E o pobre vive sofrendo muito mais a cada dia Hoje a lei é o dinheiro, verdadeira garantia Em terra que tem jacu, mora também ouro do Põe algo, aça e não pia